Eu acho que não, eu sou mineiro, feijoada não é de Minas não, hein? Feijo é um tropeiro. Sabe de onde se originou a feijoada? A feijoada, cara... Foi da época da escravidão, né? Eu acredito que tenha sido lá pro Nordeste. Aí, ó. Pro Norte e o Nordeste. Mas na época da escravidão, os senhores de escravos, eles não eram mais ali pra São Paulo e Rio? Os mais ricos? Lá no Nordeste tinha gente que tinha escravo? Sim, porque o berço de Portugal desceu tudo ali, né, a galera de Portugal. Tanto que se você for ver descendo pro Sul, a maioria dos descendentes era alemão, italiano, outras raças. Até o Rio foi, né? É. Foi até o Rio ali, né? Então, diz a lenda que o pessoal fala que... Porque falam que, na verdade, esses tipos de coisas não eram itens que... Tem muita gente que fala que orelha de porco, rabo de porco, coisa de porco, era coisa assim que eles jogavam fora. Não era, na verdade. Tá ligado? Era iguaria. Falaram que era lá do Nordeste, lá da época da escravidão, isso mesmo. Um negócio sobre o racismo que a gente tava falando, assunto meio foda de tocar, mas, tipo, tem uma gíria que no Rio é muito comum, né? Tipo o Marcelo D2, que canta na música também. Tirar onda com o Neguinho, com essa marca que eu tenho. Qual é, Neguinho? Qual é? O Neguinho. Aham. Será que um dia isso deve apesar? Ah, vai chegar um ponto que vai ser censurado. Tá ligado? Eu tô preocupado a esse ponto, porque, de verdade, eu cresci no meio de gente de todos os tipos de cores, na maioria escuro, certo? E nunca foi um problema pra mim. Sempre foi normal. Eu nunca imaginei que existia pessoa parando pra pensar na diferença de cor. Quando eu entendi que existia pessoa que eu não gostava de pessoas de outras cores, eu fiquei em choque. Tipo, eu não acreditei que aquilo existia. Aí, agora eu tô tendo que entender melhor o assunto pra se preocupar, pra não falar besteira, entende? Então, sobre esse negócio de falar neguinho e tal, será que tem problema? Eu acho que não, acho que não. E se o time vai me referindo a um cara que realmente é negro, e eu chego nele e uso essa gíria. Será que ele vai pensar que eu tô falando assim porque ele é negro? Eu acho que depende, eu acho que é muito do jeito que você fala. Que nem assim, eu tenho, que nem meu irmão. Meu irmão, ele gosta de chamar ele de negão. Tá ligado? Ele não liga de chamar ele de negão. Meu sogro me chama de negão, né? Me chama de negão meu sogro, né? Por causa disso eu vou processar ele. É, e meu irmão, o apelido dele é carvão, cara. Carvão, você imagina por quê? Você imagina qual é a cor do cara. Tá ligado? É, ele é preto. É preto. Aí você olha pra minha cara e fala assim, mas por quê, né? Tá ligado? É porque tem a parte do lado da minha avó, tem ali a parte que era escravo. Escravo mesmo, aí misturou com português. Pô, isso daí também na terra, foi uma sacanagem na humanidade, né? Esse bagulho aí. Mas muita gente também foi escravizada no Egito e era branco, né? É, não. Eu acho. Não, a escravidão acontece até hoje em muitos lugares, cara. Entendeu? Então, eu falo assim, a escravidão dos negros foram uma delas. Tem esses assuntos, cara, eu queria muito entender, porque eu queria entender até que ponto, por que os caras se submetiam a isso? Cara, não é... Era sequestro? Não, cara, não era. Você imagina só, o povo negro não é um povo pequeno. Eles é um povo grande. O português, pra pegar esse pessoal, eu acho que eles foram assim, tipo, eu acredito que eles tenham sido enganados, tá ligado? Tipo, uma proposta de trabalho, tá ligado? E deixaram, quando eles pegaram muitos, é que nem o japonês, ele foi pro Brasil com família, então eles foram diferentes, mas tentaram escravizar os japonês quando chegou no Brasil. Tentaram, tentaram. O italiano. Você assistiu aquele filme lá, o Gaidinho? É, eu vi numa novela, eu acho que depois que a escravidão foi abolida em 1888, aí que começou a chegar os italianos. Já tinha abolido a escravidão. Então, aí eles tentaram escravizar os italianos, tá ligado? É porque você tenta imaginar ali, você pega, alguém chega pra você e fala, ó, eu tenho uma proposta de trabalho pra você, vai melhorar a sua vida, vai e tal. É uma suposição, não sei se foi bem assim. Mas a força, eles não iriam conseguir chegar na África e levar esse povo. Não. Eu acredito que eles foram enganados. Então, tipo assim, pegou esse povo e quando eles chegaram lá, falaram, não, vocês vão ter que fazer o que a gente quer, a gente vai matar a sua família lá. Era um jeito deles pegarem e sucumbir a isso. Não sei se foi assim, mas seria um jeito de sucumbir e aceitar. E outra, era realmente difícil de fugir da fazenda dos caras? Eu não sei, é que nem eu acho que muitos não fugiam justamente por causa desse tipo de ameaça, porque eu acho que muitos deixavam a família na África. É porque tinha capitão do mato, caçando os caras, né? E não dava pra viver no quilombo em paz, né? Eu vou falar pra vocês, você tenta imaginar numa comunidade de brancos, tá ligado? Você sendo negro, num lugar onde todos os negros são escravos, você andando sozinho na rua, você era alvo, tá entendendo? Nossa, que situação, velho. Então, pra eles era mais... Imagino que eles passaram, né? Era muito fácil você identificar um índio, era muito fácil você identificar um negro, um japonês, porque eles eram diferentes do português, né? O Brasil foi o último país do mundo a parar com a escravidão? Dos negros? Foi, mas a escravidão ainda existe em muitos países. Se você for na África, a escravidão ainda existe lá. O próprio africano escraviza o povo, tá entendendo? Lá você encontra ainda os negros de ponta, virados de ponta, com os pés amarrados, pendurados no lugar pra ser vendido, tá entendendo? Mentira. Em 2022, uma parada dessa, é sério? Sim, tem. Na África tem tribos lá que eles fazem isso daí. Ainda existe, né? Tem muito missionário que vai pra lá, tá entendendo? Em uma missão de evangelismo, encontra isso daí lá. Nossa, que bizarro. Entendeu? Eu fico pensando, será? Fico tentando encontrar uma forma de justificar o Brasil ter dado errado em algum aspectos que não precisava estar errado, tá ligado? Porque o Brasil tem tudo de bom, cara. Mas você sabe por que a escravidão preguiça, tá ligado? Sempre tem alguém preguiçoso que quer ganhar em cima de alguém. Enquanto isso existir, vai existir a escravidão. O Japão tem a escravidão moderna hoje. Tem esses caras aí, vietnamita. Tem gente que vem aqui pro Japão e recebe o mínimo do mínimo. Você não viu um vídeo desses dias que tava rolando, hein, não? De um vietnamita ou japonês batendo nele? Viralizou na internet aí? Isso aí existe, é real. Aqui tem vietnamita que tá ganhando 300 yenes a hora, velho. Tá ligado? É só pra comer. O escravo ele ganhava pra comer. Ele comia, né? O salário dele era comer. E morar mal, né? Que morava naqueles lugares... Recentemente aconteceu um episódio aí de uma japonesa gritar aí, né? Com o pessoal. Que trabalhava numa fábrica aí. Mas gritou assim na frente dos oketsan, na frente de todo mundo, cara. E foi gritar. Só porque foi pegar uma luva. Pediu uma luva pra chefe. Ela gritou. E quis humilhar. Isso ainda existe. Pleno século XXI. No Japão. É realidade. Mas eu acho que isso não deveria existir. Deveria ouvir o respeito. E pra japonesa isso é normal. Pra japonesa você gritar. O japonesa que é mais velho de empresa, ele gritar com você. Você tem que abaixar e ficar quietinho. Eu não concordo com isso. Eu nunca nenhum japonês gritou comigo. É porque o japonês eu acho que ele tá com esse estilo retrógrado de ser chefe, né? Hoje em dia eu admiro uma pessoa que não é chefinho. Aquele chefinho tradicional de querer mandar e se sentir acima. Eu acho que o cara quando ele é foda ele é um grande líder, tá ligado? Sim. Faz todo mundo funcionar da melhor forma e respeita todo mundo. Esse é o verdadeiro líder. Esse aí vai conseguir fazer a empresa dele. Sim. Se eu tivesse uma empresa e fazesse essas coisas, eu não ia querer dar uma de melhor e fazer você se sentir abaixo. Entendeu? Sim. Eu iria fazer você se sentir muito bem perto de mim. Então, essa é a diferença entre o líder e o chefe. Então, exato. Tá ligado? Tchau.